Sobre saúde, é trabalhar, 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 trabalhar. Por 20 anos da minha vida, eu dependi do SUS. Uma das coisas que mais me doíam nesse período era quantas vezes eu não fiquei na fila de um posto a partir das 4, 5 da manhã, pra chegar na minha vez e alguém dizer que acabou a senha. Volte semana que vende, tente amanhã. Outra mágoa que eu carrego, e que eu sei que muita gente obviamente se revolta com isso, é da questão de furar a fila o amigo do político. Eu já fiquei mais de um ano pra fazer endoscopia. Graças a Deus hoje, eu não preciso mais. Um ano na fila. Mas eu já fiquei mais de um ano. E a gente sabe... Polo, então nem se fala, né? Exato. Quem tem amigo político, fura a fila. Todo dia eu recebo denúncia disso. Tô falando dessa questão porque qual é a minha principal proposta pra saúde? Primeira coisa, gente, é usar tecnologia pra dar transparência. O que eu quero dizer com isso? É a gente usar a inteligência artificial, a tecnologia pra gente ter clareza do que tá acontecendo. Quantos meses estão ficando na fila pra uma colonoscopia? A gente não sabe hoje. E toda vez que a gente não sabe é porque tem alguém lucrando com isso, tá? Quanto tempo as pessoas estão ficando na fila pra uma cirurgia? Esse é o primeiro passo. Porque aí eu consigo enxergar os buracos. Tem que contratar quem? Tem que fazer o pra onde? Porque hoje eu não enxergo. Tá faltando remédio onde? Eu preciso enxergar. Todo gestor, toda gestora tem que enxergar o seu estoque. Tem que enxergar o que tá acontecendo. Mas aí o segundo passo é transparência. Eu quero no meu primeiro mandato como prefeita virar pra quem tá nos ouvindo e falar a sua posição é a 37. Tem 30 pessoas na sua frente. Tem 20 pessoas na sua frente. Porque aí não vai ter político que vai conseguir furar a fila. Porque a pessoa vai saber qual é a posição dela. Esse é um instrumento que eu vou ter pro povo me ajudar a combater a corrupção. Porque na hora que o povo sabe quantas pessoas estão na fila, qual é o tempo de espera, se alguém tentar burlar, a própria imprensa, a própria população se revolta e vai pra cima. E aí como que eu quero terminar meu primeiro mandato, se Deus quiser? As pessoas podendo confiar no serviço de saúde pública. Sua receita venceu? Você vai receber uma receita nova no WhatsApp. Você não precisa ir até o posto. O seu exame saiu, você vai receber já o seu retorno pelo WhatsApp. E no mundo tecnológico como o nosso, isso é possível. Isso é muito simples. É muito simples de fazer. Tem prefeitura com menos dinheiro do que a gente que já faz essa comunicação eficiente por WhatsApp. Vocês estão falando, tá, Bata, mas você tá falando de tecnologia, de WhatsApp, de transparência? É porque a gente coloca quase 20 bilhões de reais por ano na saúde. E esse dinheiro tá indo pra algum lugar, gente. E eu, como tenho uma boa relação com o governador Tarcísio e o presidente Lula, eu vou ter condição de trazer mais recurso. Mas me parece que é tipo uma peneira furada. A gente tá colocando mais e mais recurso, mas o recurso não tá chegando nas pessoas hoje.